Música Fala Youtubers, meu nome é Wilde Matador, estamos aqui hoje novamente em Multiplayer de Grand Theft Auto V GTA V Multiplayer comigo hoje, Lucas, o menino do Sniper, já tomou uma porrada aí na traseira, ficou bravo, né? E Vitinho também está conosco, já já o Vitinho aparece aí, o Lucas ele tem essa frescurinha, né? Não gosta que ninguém bata no carro dele, ai que lindo! Seja homem, olha o Vitinho, moleque! Meu Deus, o Vitinho já chegou louco já, hein moleque? Meu Deus, está bêbado, hein? Depois fala o que eu que bebo, hein? É brincadeira, hein, B, ô Vitinho? Olha lá, bó! Meu Deus! O Lucas tem essa frescurinha, não gosto que batam no meu carro! É brincadeira, hein, Lucas? Porra! Ah, moleque! E estamos aqui novamente em Los Santos Online Mostrar pra vocês aqui algumas... a gente zoando, né? Algumas cenas da gente zoando aqui É, muita gente está experimentando problemas aqui ainda no Multiplayer do GTA, né, mano? Muitos problemas nos servidores, eu conheço muito amigo meu, não consegue jogar nem fudendo o bagulho Só dá pau... É brincadeira, hein, Rockstar? Pelo amor de Deus, hein, mano? Ô, meu filho, meu Deus! Tu lança o jogo no mercado e não funciona? Bó, é brincadeira! Porra! Eu acho isso, meu... Um tapa na cara dos fãs, né, mano? É brincadeira! Os caras só querem saber de dinheiro, né, mano? Ai, ai, ai... Então vamos descontar todo o nosso ódio, nossa frustração no Klerk aí Aí, mano, caiu a casa, rapaz! Passa o dinheiro! Ah, meu Deus! O Vitinho está louco atirando nas garrafas, hein! Desperdício de birita! Ô, Vitinho, para de atirar nas garrafas! Desperdício de birita, mano! Tranquilo, aí vamos ganhar um dinheirinho, né? E o cara puxou a arma! Sai correndo! Sai correndo! O cara é louco ali, o dono da loja, hein? Puxou a pistola, mandou bala em todo mundo! Quase morri, cara! Meu Deus do céu, hein! Meu Deus! Quase morri! E aqui vamos para um outro assalto! Agora presta atenção no que vai acontecer, cara! Puta, lamentável, né? Eu estou com a picape gigante! É o tamanho da roda na picape? Caraca! Aí, mano! É nóis, rapá! Gótia! Vamos lá! Dinheiro! Dinheiro! Ora! Aí, ó! Atire em tudo! Vai, quebrou um vidro! Agora presta atenção no que vai acontecer, cara! Olha que lamentável! Meu Deus do céu! Tava nós três aqui, que nem doido! Aqui todo mundo assaltando aí o cleric, coitado! Me matou! Me matou! Puta que eu pariu, viu, mano? É brincadeira, hein, Lucas? O Vitinho me matou sem querer! Mas foi sem querer, né, mano? Não tem problema! Agora eu vou dar uma... Desmaiei! Desmaiei ali! Vou dar uma dica pra vocês, hein, mano! Você pegou, juntou um dinheiro aí no multiplayer? Vai lá e deposita a porra do dinheiro no banco, né, mano? Você deixa lá o dinheiro depositado no banco, tranquilamente! Aí não tem problema, né, mano? Você não vai perder o seu dinheiro! Ele fica seguro lá no banco! Que você pode depositar nos caixas eletrônicos ou também pelo celular! Também pelo celular você pode depositar, é mais fácil, né? Depois eu boto um vídeo aí, como é que você deposita no celular! Já que eu tava aqui já, né, no caixa eletrônico... Já vamos ganhar mais um dinheiro, né, mano? Aí, careca! É nóis de novo, careca! De novo nóis, malandro! Caralho, de novo! Duas vezes no mesmo dia! Ah, mano! Não tem problema! E... Bom, cada vez que você morre no multiplayer, você perde dinheiro, né? Independente se você depositou o seu dinheiro ou não, né? Você perde uma grana se você morrer, né? Ah, moleque! Não se mexe, hein? Não se mexe, hein, mano? Olha! Que safado, mano! Puxou a arma... Da onde ele tirou essa arma, hein? Hein, Batman? Da onde ele tirou essa arma? É claro que foi do cu! Agora vamos para a perseguição da morte! O legal das perseguições é essa câmera cinematográfica, né, mano? É legal pra cacete! O Lucas no volante! O Lucas que é o nosso motorista oficial! Olha lá, dá pra ver que ele é bom pra caralho! Pelo amor de Deus, hein, Lucas? Meu Deus! Vai ter uns 20 carros de polícia atrás de nós! Helicóptero, avião, submarino... Tem tudo! Tanque de guerra... Bagulho! Todo mundo atrás de nós porque a gente roubou uma lojinha no meio do deserto, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein? Parece o Brasil, né? O Brasil é assim! É! Até parece! Olha lá! Pra classear a câmera! Olha lá! Olha o helicóptero! Louco, né, mano? Achei louco isso aí! Ah, desistiu o helicóptero! Agora é nós! Aí, para finalizar o vídeo, nós conseguimos despistar a polícia aqui no túnel do trem, né? E o Vitinho falou, mano... Peraí, galera, que eu vou dar uma mijada! Aí, pô, ele ficou away ali, né? Pá! Aí o Lucas teve uma ideia, né? Falou, meu, vamos zoar o Vitinho que já era! Olha lá! Vocês perceberam aí que ali existe ali o trilho do trem, né? A ferrovia! E aí o... O Lucas tá... Tá empurrando o Vitinho ali pro trilho, ó lá! Lá vem o trem, moleque! Lá vem o trem, ó lá! Salve o Luizinha! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos aguardar! Ah, não aconteceu nada! Olha lá! Ralando a bundinha! Ralando! Rodando! 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 Só ralou a bundinha no trem, só, né? De leve! Ai, gente, é lógico, o cara é nosso amigo! A gente não vai matar nosso amigo, né? O cara tá bugado, ó lá! Deu até o pulo da morte! Bom, espero que vocês tenham gostado! Meu nome é Wad Matador! Até a próxima! Vários vídeos em breve, hein! Vários vídeos em breve, hein!